Toda vez que ocorre uma tragédia como a queda do avião da Air France, onde morreram 150 pessoas, fica o questionamento. Será que andar de avião é seguro? Viemos à Praça do Avião, um símbolo que homenageia a criação de Santos Dumont, para perguntar aos cidadãos de Canoas. Eu nunca andei, mas eu tenho muito medo. Já ganhei propostas para andar de avião, mas eu nunca andei porque eu tenho medo, muito medo. E se puder andar, tiver a possibilidade, vai criar coragem, vai entrar no avião? Ah, vamos lá, né? Se fosse aí um Big Brother, assim, alguma coisa importante, a gente tem que ir igual. Bora lá! Bom, eu nunca tive receio, apesar de ter voado apenas uma vez, gostei. O meu único medo foi quando o avião atingiu a velocidade para decolar, na hora que decolou. Mas, fora isso, foi tranquilo, perante ao que vem acontecendo hoje, que nós vimos na última semana. Eu acho que continua sendo um meio de transporte mais seguro e devemos continuar voando com os aviões, né? E acho que é isso aí. Eu tenho medo, né? Porque quando a gente está lá em cima, a gente não sabe o que vai acontecer. E, às vezes, a gente tem que se segurar na poltrona, né? Para disfarçar um pouco, né? E, segunda-feira, eu vou viajar e fico preocupado. Prefiro ir de ônibus. O senhor, em outros voos, já sentiu medo, receio de estar lá em cima e chegar a acontecer algo mais grave? Já senti, sim. Porque é uma máquina, né? E uma máquina pode falhar, né? Então, a gente está sempre na expectativa, né? Que não aconteça nada, né? Mas, acontecem tragédias, né? Como essa da França, como aquela de, há sete anos atrás, lá em Datan, né? Então, não é fácil, né? Dá medo, sim. Eu, por exemplo, nunca andei de avião, mas eu já tenho receio sem acontecer tragédia, né? E como eu vi a proporção daquele acidente, eu me sentiria, se eu já tivesse viajado, eu me sentiria pior ainda, né? Porque a gente não sabe, porque a gente está no ar, a gente não sabe o que pode acontecer, né? Então, desta forma, eu, na minha pessoa, fica mais difícil viajar depois de uma tragédia dessa. Mas, se precisar um dia, o senhor vai encarar o medo e vai voar? Com certeza, a necessidade faz com que a gente tome coragem para tomar certas atitudes, né? Se for necessário, claro, né? Até porque comprova que ele é seguro, né? É mais seguro que carro. Eu viajo na estrada quase todo mês e vejo todas as vezes um acidente também, com várias pessoas feridas e mortas. Então, acontece, os acidentes acontecem em todos os lugares.